O terceiro, aí o próximo, depois a prioridade processual, nós fizemos o pedido do pré-questionamento. Esse uso do capião, vamos repetir todas as preliminares. É legal fazer isso porque fica bem didático, dos pedidos preliminares, depois a gente vai dos pedidos de mérito, aí não tem como a gente errar. Depois que fizemos os pedidos preliminares, nós vamos fazer o pedido de mérito. O pedido de mérito, o ideal é explicar o caminho para o juiz, porque tem juiz, juíza, que às vezes não conhece o procedimento, ele dá procedência, mas acaba não acontecendo nada. Então vamos explicar, vamos fazer um manualzinho para ele ou para ela. O que a gente faz então? Requer a procedência da ação para... Para que seja declarada a propriedade de forma originária ou o seu domínio útil, conforme a jurisprudência. Dessa forma, deverá ser expedido o mandado judicial. E enviado ao cartório de imóveis competente. Juntamente com os autos. Aí depois o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir... O próximo pedido nosso, esse uso do capião, como é uma ação declaratória, nós vamos pedir o quê? A citação dos confrontantes, que são os vizinhos. Citação dos confrontantes. Lá direito, lá de esquerda e fundos. Tem alguns estados que é pedido a citação frontal, em algumas cidades, no Rio Grande do Sul, que é o vizinho da frente, mas aí no caso não. É só a citação dos vizinhos, parede com parede. Lá direito, lá de esquerda e fundos. Vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. Vamos pedir a manifestação do MP, porque tem menor, né? E fora isso, nos capiões, sempre nós vamos ter a manifestação do MP. Então tem que ter. Só uma dúvida, doutor. Lá na qualificação, eu vou colocar o cônjuge e todos os herdeiros? Na verdade, não precisa. Eu gosto de fazer um pedido, normalmente eu faço assim, requer a citação do último proprietário e cônjuge na matrícula ou seus respectivos herdeiros. Eu faço isso, né? Agora, então ele está falando do polo ativo, né? O polo ativo vai todos os herdeiros. Para não ter briga, né? A não ser que... Isso acontece muito, doutora. Às vezes, entre eles, um já comprou a parte do outro, aí você vai eliminando os herdeiros, né? Agora, se é uma situação que ninguém... Não aconteceu. Não aconteceu, então? Todos os herdeiros. Não. Todos os herdeiros. E é um usucapião que é importante a doutora explicar que a doutora não está usando ele para burlar atributos. A doutora está usando ele porque é o único meio de regularizar esse imóvel. Por que eu falo isso? Porque pega um juiz, uma juíza ruim, fraca, ele é capaz de se livrar do processo. Falando, não, tem que fazer inventário. Não, não tem que fazer inventário. O inventário, por si só, não vai regularizar esse imóvel. Então, tem que fazer o usucapião. É a forma adequada para regularizar, né? Manifestação do MP. Manifestação do MP. Depois, no outro tópico, manifestação das fazendas. União, Estado, Município. Não pode faltar o usucapião. União, Estado, Município vai se manifestar. Depois, vamos fazer o quê? O pedido de audiência de instrução e julgamento, caso seja necessário. Caso vossa excelência entenda necessário. Requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento. Caso vossa excelência entenda necessário. Pelo princípio da cooperação, transparência e boa-fé. Demonstrando a verdade dos fatos. Para deixar claro, olha, não tem medo não. Se quiser marcar audiência, não vai marcar, viu, doutora? Juiz, juiz, o campeão, juiz, juíza, não marca. Ele julga com base na prova oral, né? Mas é bom pedir. Porque se o juiz ou a juíza fizer uma decisão muito esquisita, muito estranha, o que a doutora consegue fazer? A doutora consegue recorrer ao recurso de apelação, à tese do recurso de apelação. O ser sabendo de defesa, né? E aí eu faria o pedido de protesto de provas, que é necessário. Eu quero provar por todos os meios de direito adquirido. Lembrando que esse uso do campeão, dependendo do que, como o cliente não quer gastar, se ele deixar claro que não quer gastar com o topógrafo, a doutora vai ter que pedir o quê? A antecipação da perícia, hein? E o valor venal, hein? O valor venal é o valor da ação, né? O valor venal. Lembrando que é lido de consórcio necessário. Se os herdeiros não querem que a esposa, o marido faça parte da ação, o que a doutora tem que fazer? Ou pede para citar eles, que é horrível, gasta dinheiro, não é certo, ou faz uma declaração simples. Declaração de ciência. Eu declaro para todos os meios de direito que não tem interesse na ação de uso do campeão. Acabou. A doutora já consegue excluir eles, ele ou ela, da jogada, da ação do uso do campeão. Já consegue resolver a questão no índice consórcio necessário, né? Então, da ação de uso do campeão, seria isso, né? Seria isso. Em relação às outras duas dúvidas que eu tenho, ele tem uma empresa, um bar. E o bar até foi construído em um desses imóveis irregulares. Ah, tá. Ele tem um dinheiro no banco, que é o capital que ele movimenta o bar, e ele tem um dinheiro no banco que seria dele e da a falecida. Só que não é um valor, um valor alto. Inclusive, é com esse dinheiro que ele está cobrindo as despesas. Ele providenciou as matrículas, os documentos, pagou parte dos meus honorários. O que o senhor me orienta a orientá-lo mesmo em relação a esse dinheiro? Porque o meu ex, né, doutor, é em relação a essa filha da falecida, porque ela já é maior de idade. Entendi. O meu medo é dela achar que está sendo ocultado, dela, né, essa informação, esse direito. E, em torno mais para o juiz, ele começa a ontem, a gente vai sair. É, dá confusão. Dá confusão, porque depois vai achar que tinha mais dinheiro, é saco para uso próprio, é complicado. O que pode fazer, por fora do usucapião, dá para fazer um alvará. Um alvará judicial, excelência. Por mais que o herdeiro deixou vários bens, né, falecido, perdão. Por mais que o falecido deixou vários bens a serem realizados, o que será feito, requer alvará judicial para liberação, uma vez que é consensual, para que esses valores possam ser usados para custear o inventário. Pode ser feita uma ação de alvará judicial e pode ser feito o pedido de alvará judicial dentro do inventário. O pedido também é muito legal fazer dentro do inventário, porque não gasta, né, não gasta com taxa judiciária, porque a ação, qualquer ação gasta, né. Eu faria o quê? Eu faria o pedido dentro do inventário, doutora. Depois que a doutora distribui o inventário, faz uma petição pedindo a liberação de qualquer valor em conta, são valores baixos, para que seja, de fato, usado para custear o inventário, tributos, honorários, entre outros gastos, entendeu? Só que ele... Só que tem que ser consensual isso, né. Se tiver litígio, o juiz normalmente não autoriza, né. Mas, por enquanto, não tem, né. Esse inventário, de fato, não vai ser distribuído de forma consensual, né. Então, como vai ser distribuído de forma consensual, eu não poderia sentar com eles e conversar. Ó, tem um valor X no banco, você teria direito a tanto, os demais a tanto, e a gente documentar isso, caso venha a surgir um litígio, a gente prova que foi feito tudo de acordo com a lei. É claro que a lei fala que não, né, qualquer valor. Mas, na prática, todo mundo faz. Se todo mundo assinar isso, né, assinar um instrumento particular de adiantamento de valores, né, objeto de herança, e coloca lá, estou pensando ciente que é para custear o inventário. Dá para fazer isso, as pessoas fazem, né. O ideal é fazer através de alvará para não ter dor de cabeça, a doutora tirar as responsabilidades dela. Porque, uma coisa eu aprendi na advocacia, viu, doutora, a hora que acontece o pior, dá algo errado, sempre a cabeça do advogado é a advogada, né. Então, muitas vezes eu prefiro fazer via alvará judicial, porque não tem eu, é o juiz que determinou a liberação dos valores. Acabou. Atrasa um pouquinho? Atrasa. Mas, pelo menos, ninguém pode reclamar, porque depois é aquela confusão, né. Mas a doutora sabia, eu não sabia, a doutora podia ter orientado diferente. Então, não sei se vale a pena assumir essa responsabilidade. Já que existe iminência de litígio, é uma família que, nesse momento, é consensual, mas pode ser que comece a brigar. Faz um avará judicial direitinho dentro do inventário, para não ter dor de cabeça, para não sobrar para a doutora, sabe? Mesmo que ele já tenha usufruído aí de praticamente metade do dinheiro? Mesmo, porque aí daria para fazer o quê? Daria para fazer com base no valor que está lá. Aí, o valor que está por fora, aí sim, né. Faz um instrumento, um instrumento consensual de pacto. Olha, fica aqui, pactuado, foi usado do valor do falecido, da conta corrente do falecido, o valor tanto. Então, daria para fazer por fora, mas se a doutora conseguir levar isso para o alvará, nossa, sai um peso das costas da doutora, para amanhã ninguém depois te ofender. Isso é uma maneira difícil, né. Às vezes você vai cobrar um documento do cliente e ele já se ofende, né, doutora? Está sim. Eu falo que hoje de manhã está resolvendo uma questão, nós pedimos para o cliente mandar uns documentos para juntar um uso campeão. Aí, a advogada aqui da equipe, mandou um e-mail cobrando. Aí, mandou um comprovante. Ela falou, não, além do comprovante, precisa da guia, né. Aí, a filha falou, mas toda hora pede as coisas picado. Não é picado, ela que mandou errado, né. Então, coisa boba, às vezes o cliente já estresse, imagine uma situação de dinheiro. Eu tenho um pouco de receio, sabe. Então, o ideal é juntar um comprovante da conta bancária com o valor que tem lá hoje e pedir para o juiz fazer a liberação. Fazer a liberação. Melhor coisa que você tira a dor de cabeça, o risco de sobrar para a doutora, entendeu? Não vale a pena, às vezes a gente quer facilitar e depois fala, não, a doutora está comungada com um dos herdeiros. Não é nada disso. A gente está aqui de boa fé para resolver o problema do cliente. Mas, vai saber o que passa na cabeça do ser humano. Eu não assumiria esse risco, não, viu, doutora? E aí, o juiz vai fazer essa liberação aos poucos ou ele pode fazer tudo? Depende do entendimento cedo, né? Mas, libera, libera. Quando o valor é pequeno, libera sim. Não libera quando é um valor muito alto, né. Então, aí a doutora normalmente pede e vai liberando parcialmente. Mas, nesse caso, não. Vai liberar tudo, sim. Vai liberar tudo porque o valor é baixo. A gente está falando do quê? De uns 30 mil? Não, 4 mil reais. Ah, não. Vai liberar tudo. Vai liberar tudo, sim. Vai liberar tudo. Quando é um valor acima da própria lei de Alvará, aí tudo bem. Aí existe parcial. Mas, nesse caso, não. 4 mil reais vai liberar tudo. Vai liberar a lei de Alvará. Eu faria a lei de Alvará. Porque se a doutora for fazer um instrumento, depois a doutora pode escutar algo que não mereça. Com muito carinho. Quero ser bem, viu? E a advocacia é muito linda. Dentro do próprio inventário, né? Dentro do próprio inventário. Faz um pedido ao Valar judicial informando que o falecido deixou um valor, um pequeno valor. Menciona uma peça, um pequeno valor. Para não chamar a atenção, né? E esse valor deverá ser utilizado para custear o inventário. Acabou. Ok, então. A minha outra dúvida. Parte desses imóveis são alugados. Tá. E é tudo de forma informal. Eu não tenho nenhum contrato com os locatários. Aí surge o meu medo em relação a essa herdeira aí. Como que a gente poderia fazer em relação a esses aluguéis? Eu sei que tem que ser informado no inventário. Mas aí tem que prestar contas. Eu acho que vai ficar uma situação muito complexa se informar isso no inventário, né? Não há uma forma de resolver extrajudicialmente. Na verdade, dá para fazer notificações extrajudiciais. Primeiro, tem que fazer uma reunião ali com a família, né? Para ver como vai ser feita a divisão dos aluguéis. Chegou um consenso, deu certo, não foi politício? Faz uma notificação extrajudicial e manda, informando que a partir daquela data o valor deverá ser pago para tal pessoa. Seja uma imobiliária, seja uma corretora, seja uma representante que depois vai dividir. Então, o ideal é fazer isso. Quando é pouca gente, né? Dá para fazer, como eu fiz agora recentemente, eram dois irmãos. Então, mandei a notificação falando que o aluguel deveria ser pago em contas separadas, dividido por dois o aluguel, na conta desses irmãos. Mas eram dois, né? Agora, no caso da doutora, acho que é mais de seis pessoas, não é? Não, são três herdeiros e um consenso. Ah, tá. Dá para pedir para fazer o pagamento do aluguel separado. Dá para fazer. Pode eleger um representante que recebe e faça a divisão. Mas, normalmente, os outros herdeiros não gostam. Então, o que a doutora pode fazer? Combinar em fazer já separado. Nessa notificação extrajudicial vai informar que os herdeiros assumem a posse de fato e, a partir de agora, tem que pagar o aluguel para os herdeiros. Notificação extrajudicial. Isso costuma resolver. Se não resolver, aí nós partimos para a notificação judicial, que não tem peso de processo, mas costuma causar pânico porque é o timbrado do fórum, né? Se não resolver, aí dá para fazer ação de despejo. O que a doutora vai fazer, então? Faz uma reunião com todos, né? Ah, não. Pode pagar direto na conta da fulana e ela divide para nós. Então, ótimo. Não, não. Eu quero receber o aluguel, a minha parte. Não quero confusão. Não quero que ninguém divida. Herdeiro cada um pensa de um jeito. Feito essa reunião, chegaram ao acordo, ou nem que uma reunião que a doutora não participou, chegaram ao acordo de quem vai receber o aluguel, se vai ser dividido ou vai ser um representante, a doutora faz uma notificação extrajudicial para o inquilino. Manda via R, aviso de recebimento. O inquilino vai receber essa notificação? O que vai ter no teor dessa notificação? Que fica agora, diante do falecimento de fulano, responsáveis pelos alugueis dos herdeiros, sob pena de despejo. Deverá ser pago o valor do aluguel na conta corrente tal, tal, tal e tal. E dentro de 30 dias será feito o novo contrato de locação. Se a doutora quiser já corrigir a questão do contrato de locação para fazer um novo, também dá para fazer isso, minha doutora. Então, os locatários vão pagar diretamente para os herdeiros? Diretamente para os herdeiros. A parte de cada um? A parte de cada um. Porque com o falecimento, os herdeiros assumiram a posse. E o Código Civil diz isso. Quem tem a posse, colhe os frutos. E a lei do inquilinato, ela também diz isso. Quem pode alugar? O possuidor ou o proprietário. Então, eles estão no direito deles de ir receber enquanto herdeiros. Entendeu? Tem muita gente que leva isso para o inventário. Mas se a doutora achar melhor, faz por fora. Muita gente faz, né? É, porque a intenção é resolver mais rápido e como não há vitígio, né? Se puder resolver isso prejudicialmente... Melhor, né? Melhor. E costuma resolver. Agora, vamos dizer que o inquilino é sangue ruim, nem crenteiro. Não vou pagar aluguel. Estou com dúvida de para quem pagar. E aí é despejo, né? Despejo. Depois do inventário distribuído, dá para eleger uma inventariante, né? E aí faz o despejo, o polativo é o espólio, né? Dá para fazer. E no caso, todos os herdeiros têm a mesma parte. Aqui no caso é um deles. Mas pode um dos herdeiros receber uma parte maior? O valor do aluguel maior do que os demais? E por quê? Porque ele tem uma fração ideal maior? Não, na verdade é porque há um combinado do meu cliente com essa filha da falecida. De que ele passaria o valor referente ao aluguel de uma casa para ela. Aí quando eu fui fazer a soma dos aluguel e dividir por três, o valor que ela está recebendo é maior do que a parte que ela deveria receber. Entendi. Dá para fazer. Dá para fazer sim. Agora, o problema é os outros herdeiros depois fazerem perdas e danos. Então, o que é legal fazer, doutora? Doutora faz uma notificação do valor, do pagamento do valor do aluguel de forma imediata, mas faz um contrato de locação novo. Nessa notificação extrajudicial, a doutora pode informar isso. Que será feito um contrato de locação novo. Por quê? Para evitar essa confusão. Porque aí no contrato de locação novo, a doutora coloca a doença de todos os herdeiros. Para evitar a confusão. Porque se não amanhã ou depois, vai acontecer o quê? Ação de perdas e danos, né? Você recebeu mais que eu, mas esquece que combinou, né? O ser humano é terrível, né? E doutora, um detalhe. Não sei se a doutora acha interessante para o escritório, para a tua vida, né? Mas o advogado pode fazer administração de imóveis também. Eu falo isso porque às vezes os herdeiros falam, ah, eu não quero ficar com essa responsabilidade. Ah, eu também não quero. O que a doutora pode fazer? A doutora fala, eu presto serviço, eu faço administração de imóveis. Eu tomo conta do recebimento e cobro 10% de honorários. Isso pode ser feito, tá? Porque a doutora fala, ah, mas é pouco, né? Mas a hora que a doutora tem uma carteira de 100 mil reais, 10% é 10 mil. Então, é melhor, muitas vezes, fazer administração de imóveis do que fazer ações trabalhistas, que 30% de nada é nada, né? Talvez é um nicho de mercado que está batendo na porta da doutora. E a doutora, às vezes, se não quiser, não deixa passar, né? Pode ajudar o cliente também fazendo essa administração, né? E o detalhe importante também, viu? Esse serviço de notificação extrajudicial é cobrado a diligência, é cobrado 50% de um salário mínimo, viu? Como eu já é cliente, talvez a doutora, olha, cobro 50% e já passo as ruas. Seria 50% de um salário mínimo cada notificação. Mas como vocês são meu cliente, eu ajudo vocês. Por quê? É outro serviço, deixa bem claro. É que nem um pedreiro, você chama um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, né, doutora? Ah, agora arruma ali a porta. Ele vai falar, agora é outro serviço. E tá certo ele, se a gente for ver. Não é porque contratou para arrumar o chuveiro, ele tem que arrumar tudo e ir embora. Não é justo, trabalho é trabalho, né? E essa notificação extrajudicial, eu mesma posso compensar nesse documento? Não tem necessidade de procurar o cartório, não? Pode, a doutora mesma vai fazer isso. Notificação extrajudicial, com o papel timbrado no seu escritório, do jeito que você trabalha, com o seu nome, com uma advogada. Pode fazer, pode e deve, viu? Certo. Obrigado, Camila. Tem bastante serviço para fazer aí, hein? Bastante serviço, hein? Ou seja, a doutora tem o inventário, né, que já tá evidente a contratação da doutora. O cliente pode, né, se quiser eles, contratar a doutora para fazer o uso campeão, de domínio útil, deixar claro isso. Tudo bem que o nosso pedido é doutoravio, alternativo, né? Ou da propriedade ou domínio útil, porque o domínio útil vai ter. Mas vai que o juiz dá da propriedade. Então, né, faz o pedido alternativo. E deixa claro que tem essas questões contratuais para resolver o contrato de locação, né? Deixar claro isso. Que é através de diligência, né? São serviços diferentes. Essas notificações, essas judiciais, tudo isso. E vai arrasar, vai dar certo. A doutora tá fazendo o que tem que ser feito. O trabalho bem feito. Já arrasou. E posso fazer só mais uma pergunta? Ah, não, com certeza. Não é diferente desse caso, mas se eu for a mesma pergunta, só sim ou não, para me deixar mais tranquila. É de um outro caso aqui que eu tenho. Os pais querem doar os únicos dois imóveis que eles têm para os únicos três filhos. Até um dos lotes já foram doados, já foi doado, o filho construiu a casa. Eles podem doar tudo o que eles têm com a cláusula de usufruto. E eu posso colocar nesse instrumento de doação a dispensa da colação? A doação, ela pode ser feita, né? É que nem eu atendi um senhor aqui. Ah, eu não quero, eu não quero, eu quero doar meus bens porque eu não quero deixar para minha filha. Eu expliquei para ele, o seu regime de casamento, metade é da sua esposa, então você não pode doar 100%. Ah, que absurdo. Aí ele entendeu. Aí eu falei, olha, agora do seu 50% você tem que entender outra coisa. Você não pode doar tudo. Você tem filhos, herdeiros necessários. Então, do 50% que cabe a você, do que é seu de verdade, você pode doar só 50%, só metade. Então, respeitando essa regra, né, de não antecipar legítima, pode doar. Agora, se for doar para terceiros, é diferente, aí não entra nessa regra. Só se for doação para os herdeiros, né? A doação seria para os herdeiros? Isso. Os únicos três herdeiros, os três filhos. Entendi. Pode ser feita a doação, sim. Não mexendo com essa questão dos herdeiros legítimos, né? Pode fazer a doação integral. E a cláusula do chuto é mais para proteger, porque às vezes um pai doa um imóvel para a filha e a filha bota o pai para fora, o pai, a mãe. Acontece muito, né? O ser humano é terrível. E fazendo essa doação e colocando essa cláusula da dispensa da colação, fica dispensado em metade, doutor? Fazendo essa doação? Fica. Isso é planejamento sucessório, né? Quando eu dou em vida, o que eu estou fazendo, na verdade, de bom para os filhos, para os herdeiros? Eu estou livrando eles do inventário. Isso é sucessão, né? É planejamento sucessório. Eu estou, na verdade, antecipando. Eu estou doando para evitar o inventário. Aí eu coloco para me proteger o quê? A cláusula de usufruto. Mas isso é muito bom, né? Muita gente está fazendo isso. Na verdade, se fizer a doação de 100% do patrimônio, não tem que fazer o inventário. Por quê? Acabou, né? Já doou o que tinha que doar. Não tem mais bens. Houve um planejamento sucessório, né? E esse planejamento sucessório, doutorão, é cobrado, né? Vamos dizer, o cliente quer fazer, depois do inventário, quer fazer o planejamento sucessório. É cobrado 10% do valor do Montmore. Aí o que a doutora faz? Faz as doações, que são feitas através da escritura pública, tabulão de notas, e faz o registro. E aí usufrui dentro da escritura pública a cláusula de usufruto vitalício, entendeu? Vai arrasar. É isso mesmo, vai arrasar. Já arrasou. Já deu certo. Eu lembrei de uma dúvida aqui agora, mas nem fugiu. Era em relação a esse inventário aqui. E a outra dica que eu queria dar para a doutora, viu? É que eles já sabem o valor da conta, porque eles até estão sacando, né? Estão usando. Mas o próximo cliente que aparecer e não souber o valor da conta, a doutora pode fazer uma escritura pública de inventariante, só para conseguir levantar essas informações. Qual o valor que o falecido, a falecida deixou. Viu? Uma dica que eu dou para a doutora. Faz a pós comigo, hein? A hora que a doutora tiver um tempinho, faz a pós de direito imobiliário, abriu a pós de uso, capião e regularização de imóveis. Faz, que é bem prática. Tem outros professores também, bem legal. Estudar sempre. Eu acho que o lado bom é que a gente não tem uma prateleira para vender nada. A gente tem conhecimento, né? Então, vambora. Vamos se atualizar para poder ajudar o cliente. Qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar, tá? Ajudou demais, doutor. Que bom. Fico muito feliz. Fala muito a pena a consultoria. Fico muito feliz. Conta comigo sempre, tá? Estou à disposição. A Camila chamou aqui. Agora eu vou fazer o atendimento presencial aqui. Então, acabou, então. Tchau, doutora. Fica com Deus, tá? Muito obrigado, tá? Tchau, prazer em revê-la, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.